A peça da aula de hoje é esse casaco em tricô, super fácil, gente, uma modelagem assim bem legal pra iniciante fazer sem dificuldades, tá? Um ponto fantasia fácil também, tamanho M, aí durante a confecção eu vou dar as dicas pra vocês tirarem as medidas, fazerem outros tamanhos, tá? Olha só que bacana, ele tem 48 centímetros de largura aqui, ó, deitadinho, mas ele tá bem levinho, então ele vai vestir um pouquinho a mais também. E eu fiz um comprimento de 48 centímetros, não é um casaco comprido, eu quis ele mais curtinho mesmo, um pouco abaixo da cintura. E olha só que bonito o efeito desse ponto, facílimo. Vamos lá conferir a lista completa de materiais e uma ótima aula pra você. Na peça de hoje eu vou trabalhar com fio esfera, ele vem nesse formato diferente, eu vou usar essa cor aqui, ó, esse azul amaro, numeração 8976. Trouxe essa cor aqui pra mostrar pra vocês também, que é a cor marmelada, 8879. Gente, isso tudo aqui é novelo, não tem nada aqui dentro, ele vem com 200 gramas, um ótimo rendimento, 280 metros, é 100% acrílico. Vou usar agulha para tricô 8 milímetros. Para nossa aula eu vou trabalhar com a circular, esse aqui é o modelo da agulha ébano, de madeira, com cabo de silicone, mas você pode fazer na agulha reta também. Vou precisar de agulha de tapeçaria para costura, tesoura e fita métrica. A tex do fio esfera é 714. Então, se por acaso você quiser usar um fio com tex muito mais fina ou muito mais grossa, você precisa fazer uma amostra, tá? Eu fiz a amostra para o fio esfera com agulha 8 milímetros. E olha só, gente, eu consegui 10 centímetros com 11 pontos. Tá? Então, pra quem já entende bem aí das amostras, sabe da importância. 11 pontos no fio esfera com agulha 8 milímetros. Eu tenho uma amostra de 10 centímetros, tá bom? Esse casaco, ele é todo feito em partes e depois a gente vai costurar. A primeira parte é a parte das costas, que essa daqui é uma parte maior, tá? Ele vai dobrando aqui, ó, enquanto a gente não costurar, ele tende a dobrar, tá vendo? Então, eu tenho a parte das costas, depois eu vou passar a medida pra vocês direitinho. Nós vamos fazer duas partes menores para a frente. Você tá vendo aqui que essa parte é bem menor, porque vai entrar todo o acabamento. Então, as duas partes colocadas aqui com a parte das costas, a gente ainda vai ter uma abertura de 10 centímetros, tá? Então, uma parte maior para as costas, duas partes dessa daqui que compõem a frente do casaco. Depois, a gente vai fazer as mangas e o acabamento, tá? Então, eu já tenho aqui as costas e uma parte da frente. É a mesma coisa, porém, vai mudar a quantidade de pontos, tá? Então, isso que a gente vai começar agora. Esse trabalho, ele é feito de baixo pra cima. Então, nós vamos começar pelo acabamento. Frente e costas são iguais, só vai mudar a quantidade de pontos. Não tem diminuição, são peças retas. Porém, tem esse ponto fantasia bem bonito. Então, vamos lá. Nós vamos colocar aqui na agulha, para fazer a parte da frente, 23 pontos. E para fazer a parte das costas, 54 pontos. Eu vou trabalhar esse casaco no tamanho M. Então, se você quiser fazer maior, você vai acrescentar seis pontos. Toda vez que eu for colocar o ponto na agulha, você acrescenta seis pontos. Por exemplo, eu vou trabalhar 23 pontos pra fazer essa parte da frente. Tô trabalhando no tamanho M. Se você quiser tamanho G, você acrescenta seis pontos. Se eu faço M com 23, você vai fazer G com 29. GG, mais seis pontos. E ao contrário também. Se você quiser tamanho P, você tira seis pontos. Quando você for fazer a parte das costas... Aqui, eu trabalhei 56 pontos para o tamanho M, você acrescenta mais seis pontos para o tamanho G. Tá bom? É só aumentar ou diminuir seis pontos em cada peça. Como eu já tenho a parte das costas e uma parte da frente pronta, a gente vai fazer a outra parte junta. As peças são iguais, são retas, não tem nenhuma diferença, possuem a mesma quantidade de carreiras. Eu vou fazer essa peça aqui com vocês, porque são todas iguais, tá, gente? Só muda a quantidade de pontos. Então, para o tamanho M, 23 pontos para cada parte da frente. Eu vou fazer uma peça, arremato, vou fazer a segunda peça. Todas duas com 23 pontos. Porque o nosso ponto fantasia, ele é múltiplo de três mais dois. Quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu gosto de usar agulha de crochê pra colocar os pontos na agulha de tricô. Lembrando que eu estou usando aqui a agulha circular ébano, que é de madeira. Você pode trabalhar com agulha reta, tá, gente? Não precisa ser necessariamente a agulha circular. Aqui, eu estou trabalhando com agulha oito milímetros. Então, eu vou colocar aqui 23 pontos. Faço esse primeiro pontinho, coloco na agulha. Você pode colocar os pontos do jeito que você já tem costume. Com a agulha de crochê, eu faço uma laçadinha e agora eu tenho dois pontos. Um na agulha de tricô, outro na agulha de crochê. E assim, ó, eu vou passando por cima da agulha de tricô, prendendo o pontinho aqui embaixo. O ponto que está na agulha de crochê também conta. Então, eu tenho um, dois, três, quatro pontos. Cinco. Seis. Se eu tô trabalhando com agulha grossa, eu tenho que usar agulha de crochê grossa também, tá? Senão, esse cordão de correntes aqui fica muito pequeno, depois não dá certo. Sete, oito. E assim, eu vou colocar 23 pontos. Então, aqui, olha. Se você colocou os pontos dessa forma, lembre-se que esse ponto aqui também conta. Então, eu tenho 22 pontos, mais esse daqui, 23. Você vai fazer duas peças com 23 pontos e uma peça com 56 pontos. As peças são iguais, tá, gente? Eu vou fazer só a parte da frente aqui, porque é a mesma coisa. Vamos começar pela barra. A gente vai fazer o ponto barra um por um. Então, a gente começa fazendo um ponto meia. Um ponto tricô. Vamos distribuir até o final. Um ponto meia. Um ponto tricô. Cheguei ao final dessa primeira carreira. São dez carreiras do ponto barra, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui a medida. Vai ficar com aproximadamente sete centímetros. Então, fiz um ponto meia, um ponto tricô. Essa é a minha primeira carreira. Viro o trabalho. Eu vou fazer mais nove carreiras, acompanhando a posição dos pontos. Esse primeiro ponto, em todas as carreiras, eu vou sempre tirar sem fazer, tá? Aqui eu tenho um ponto meia. Um ponto tricô. Um meia, um tricô. E assim, eu vou fazer total de dez carreiras. Então, eu volto com essa barra pronta. Prontinho, trabalhei as minhas carreiras. Olha, fica bem sanfonadinho. Agora, a gente vai começar o ponto fantasia. São oito carreiras pra formar o ponto fantasia, tá? Um ponto muito fácil. Fica muito bonito também, olha. Mesmo em fio mesclado, ele aparece bem. Deixa eu mostrar aqui na parte de trás, que dá pra ver melhor. Olha só, que legal. Então, vamos lá. São oito carreiras. As carreiras do ponto barra, a gente não vai contar. Ponto fantasia, primeira carreira. Toda em ponto meia. Tiro o meu primeiro ponto sem fazer, que é o meu primeiro ponto de borda. E vou até o final, fazendo um ponto meia pra cada um. Inclusive, o último ponto, que será de borda. E vai ser trabalhado em ponto meia. Cheguei aqui no final da primeira carreira do ponto fantasia. Último ponto de borda, ponto em meia. Pessoal, só reforçar uma coisa aqui. Eu tô fazendo a primeira parte da frente, com vinte e três pontos. Você vai fazer a parte das costas do mesmo jeito, com as dez carreiras de barra. Vai começar do mesmo jeito, só vai mudar que você vai ter aqui cinquenta e seis pontos, tá? Então, vamos lá. Viramos o trabalho, aqui é o lado avesso. Carreira número dois, toda em ponto tricô. Primeiro ponto, eu tiro sem fazer, e vou distribuindo um ponto em tricô pra cada um, menos o último, que será o meu ponto de borda. E será trabalhado em ponto meia, tá? Olha como é uma carreirinha pequena de vinte e três pontos. Essa é a carreira número dois do ponto fantasia. Último ponto, borda, ponto em meia. Viramos o trabalho, vamos começar a carreira número três. Eu vou passar as oito carreiras com vocês. Carreira número três. Tiro o primeiro ponto sem fazer, que é o meu ponto de borda, e vou fazer um ponto meia pra cada um até o final. No final da carreira número três, como o ponto de borda é em meia, é só você fazer direto todos os pontos em meia. Viro o meu trabalho, vou para a carreira número quatro, que é toda em tricô. Primeiro ponto de borda, tiro sem fazer. Fio pra frente, um ponto em tricô pra cada um até o final da carreira, menos o último ponto, que é em borda, e você vai trabalhar em ponto meia. Final da quarta carreira, último ponto em meia. Vira o trabalho, vamos para a quinta carreira do ponto fantasia, que é toda em meia. Primeiro ponto sem fazer, um ponto em meia pra cada um, inclusive o último, porque ele é o ponto de barra trabalhado em meia também. Essa é a nossa carreira número cinco. Prontinho, viramos o trabalho. Carreira número seis, toda em tricô, olha, esse é o avesso do trabalho. Primeiro ponto, tira sem fazer. Vou fazer um ponto em tricô, menos o último ponto de borda. Você finaliza essa carreira com o último ponto em meia. Chegamos aqui no final da sexta carreira. Agora, a gente vai virar o trabalho e vai fazer o desenho. Somente na carreira número sete é que nós vamos fazer o desenho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nós trabalhamos essas seis carreiras, na sétima, a gente vai fazer o desenho. Depois, a gente começa a repetir. As seis carreiras, a sétima, o desenho. São oito carreiras, tá? Nós vamos fazer a sétima agora. Tudo bem fácil. Tira o primeiro ponto sem fazer. Agora, eu vou pegar três pontos juntos em meia. Trago uma laçada, mas eu não vou soltar esses pontos da agulha da esquerda, tá vendo? Eu tô segurando aqui com o dedo. Laço aqui por fora. Passo a agulha nos mesmos três pontos e trago mais uma laçada. Então, eu tenho o meu primeiro ponto de borda e essas três laçadinhas que eu tirei nesses três pontos. Agora, eu solto. A gente vai fazer dessa forma até o final. Vamos repetir, ó. Puxo aqui os pontinhos pra frente. Passo a agulha. Pego três pontos juntos em meia, segurando aqui. Trago uma laçada, não solto. Laço por fora. No mesmo os três pontos, eu trago mais uma laçada. E agora, sim, eu solto. Tá? Vamos mais uma vez. Três pontos juntos em meia. Trago uma laçada e seguro os pontos na agulha da esquerda. Aqui, ó. Laço por fora e pego mais uma laçada nesses três pontos. E agora, sim, eu solto. Vai ficando desse jeito. Quando você for pegar os próximos três pontos, ó, observa que tem uma laçadinha aqui maior ficando aqui por trás. Se você deixar esses pontos muito afastados, olha, não se atentar essa laçadinha que fica aqui atrás... Ela pode ficar bem folgada, tá? Então, na hora de fazer esse desenho, deixo assim mais próximos os pontos e a laçadinha aqui mais justinha. Segurei três pontos juntos em meia, trouxe uma laçada. Laço por fora, nos mesmos três pontos, trago mais uma laçadinha. E solto. E vou assim até o final. Lá no final da sétima carreira, teremos o nosso último ponto de borda, você vai fazer um ponto meia. Então, essa é a nossa sétima carreira. Viramos o trabalho e vamos fechar aqui o ponto fantasia com a oitava carreira, que será toda em tricô. Então, ajeita. Primeiro ponto, a gente vai tirar sem fazer. Agora, a gente vai pegar todos os pontinhos e vamos trabalhar um ponto tricô pra cada um. Ó, inclusive a laçadinha, todos os pontos em tricô. Até o final, essa é a última carreira do ponto fantasia. Depois, a gente repete aquelas sete carreiras. Um ponto pra cada um. Toda em tricô. Vou com vocês aqui até o final dessa carreira. Olha a laçadinha aqui, ó. Então, quando você puxa esse pontinho, ele vai ajustando, vai ficar um buraquinho formando tipo uma estrelinha. Cheguei no último ponto, borda em meia. Viramos o trabalho, já vai dar pra você ver aqui o formatinho do desenho. Deixa eu mostrar na peça maior. Agora, a gente vai começar tudo de novo. Na minha peça grande, eu vou contar aqui com vocês. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito estrelinhas, tá? Vou chamar esses nozinhos aqui de estrelinhas. Dezoito. Na minha peça maior, dezoito. E na peça menor, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Múltiplo de três, mais dois, tá? Então, vamos lá. Começar tudo de novo. Voltamos para a carreira número um, que é toda em ponto meia. E assim, nós vamos trabalhar agora o comprimento da peça, que cada um vai poder decidir. Na minha peça, gente, aqui, ó, vamos voltar mais uma vez. Eu trabalhei tanto a parte da frente, como a parte das costas, com o mesmo comprimento. Então, eu vou considerar assim, ó, pra ficar fácil de contar. Essa é a minha primeira carreira de estrelinha, tá? Vamos colocar assim, pra ficar fácil de explicar isso aqui. Então, tem a borda, um por um. Primeira carreira de estrelinha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, a oitava. E terminei com aquelas seis carreiras, ó. Tá? Então, eu fiz oito carreiras de estrelinhas e finalizei com aquelas seis carreiras de pontos. Vamos ver a peça maior aqui, pra conferir. Meu ponto de barra, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras de estrelinhas. Mais aqui, seis carreiras de pontos meias e tricôs. Então, vamos lá. Vou fazer mais uma sequência com vocês. Começar a minha segunda sequência de estrelinhas. Estrelinhas. Primeira carreira toda em meia, tiro um sem fazer. Vou fazendo um ponto meia pra cada um até o final, inclusive o último ponto. Lembrando aqui, pessoal, que nós estamos trabalhando o comprimento da peça, tá? Se você quiser maior, é só continuar fazendo a distribuição do ponto fantasia. Lembrando que se você fizer na primeira peça, vai fazer também na segunda peça da frente e também nas costas. Todas as partes do casaco têm que estar com a mesma quantidade de carreiras. Então, vamos lá. Carreira número dois, toda em tricô. Primeiro ponto sem fazer. Fio pra frente, um ponto em tricô pra cada um, menos o último, que é borda, você vai trabalhar um ponto meia. Então, eu vou fazer aqui, gente, ó, podem anotar aí pra facilitar. Tá? Eu estou na segunda carreira, que é toda feita em tricô. Depois, eu vou pra terceira, que é toda feita em meia. A quarta, toda em tricô. A quinta, toda em meia. A sexta, toda em tricô. Eu volto com vocês pra gente fazer a sétima carreira, que é a carreira das estrelinhas, tá? Só você lembrar que quando você estiver fazendo a carreira de tricô, o último ponto é sempre em meia. E o nosso primeiro ponto, que é de borda, a gente vai tirar sem fazer. Ponto sem fazer, terceira carreira toda em meia. Não tem segredo, vamos lá. Prontinho, trabalhei as minhas carreiras, sempre a estrelinha vai ser feita com o lado direito da peça voltado pra você, tá? Então, agora, a gente repete. Primeiro ponto de borda, tiro sem fazer. Pego três pontos juntos em meia. Trago uma laçada. Não solto esses pontos da agulha da esquerda. Laço por fora. Dentro dos três pontos juntos em meia, trago mais uma laçada, solto tudo. Vamos repetir mais uma vez. Três pontos juntos em meia, trago uma laçada, seguro. Laço aqui por fora, por dentro dos três pontos, mais uma laçadinha. E aí, solto, tá? E o último ponto, que é de borda, você vai trabalhar em meia. Pessoal, é só isso. Vocês vão repetir por quantas carreiras vocês quiserem para trabalhar o comprimento. Eu já falei aqui que eu fiz oito carreiras de estrelinhas e vou mostrar pra vocês a medida. Vou tentar mostrar, porque não aparece tudo aqui na tela. Cinquenta e dois centímetros, tá? De comprimento. Mas, isso aqui você decide, é só continuar fazendo as carreiras. Eu vou fazer aqui a minha segunda parte da frente. Você vai fazer a primeira peça, vai arrematar, fazer outra peça da parte da frente, com a mesma quantidade de carreiras e de pontos. Vai arrematar e depois você vai fazer a parte de trás, tá? Vamos só reforçar aqui a quantidade de pontos. Para o tamanho M, a parte de trás tem cinquenta e seis pontos. Se você quiser G, acrescenta seis pontos. Vai aumentando de seis em seis pontos pra aumentar um tamanho, tá? E para o tamanho P, você tira seis pontos. Quando você colocar uma sobre a outra aqui, ó, você vai ver que elas não vão se encontrar na frente, ó. Vai ficar essa abertura, porque aqui ainda vai ter o acabamento, tá? As peças não ficarão iguais, olha aqui. Na parte de trás, eu comecei na cor escura. Deixa a cor do fio ir nascendo aleatório, vai ficar bonito também. Se você quiser fazer com fio liso, vai ficar maravilhoso. Então, é que por coincidência, ó, essas duas partes da frente até começaram na mesma cor. Mas, elas vão mudar aqui a tonalidade já já. Tá? Então, eu vou trabalhar a segunda parte da frente e volto pra gente continuar. Finalizei a segunda parte da frente, ela enrola mesmo, então, ela parece que tá bem menor do que o tamanho que eu fiz, tá? Aqui, olha, vamos só conferir. Eu vou contar as carreiras de estrelinhas pra que todas as peças fiquem do mesmo tamanho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui em cima, eu parei na carreira número seis pra ficar esse espaço. A próxima carreira que eu faria aqui seria das estrelinhas. Então, eu parei pra todas as peças ficarem com essa borda aqui em ponto meia. Então, já tenho a primeira parte da frente, a segunda, olha como é que ela enrola, tá vendo? Mas só aqui, tá, gente? Antes da costura. Depois que a gente costurar, ela fica no tamanho certinho. Aqui o avesso, aqui a parte da... do lado direito. Então, agora, a gente vai costurar os ombros pra poder fazer as mangas. A gente não vai fechar as laterais por enquanto. Nós vamos costurar os ombros pra fazer as duas mangas e só depois fechar as laterais, tá? Conferindo aqui, olha, essa aqui é a parte das costas e uma das partes da frente. Todas com a mesma quantidade de carreiras, tá bom, gente? Então, são peças retas bem fáceis. Agora, nós vamos tirar aqui o ponto da agulha. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Se alguém tiver dúvida, né? Você pode tirar o ponto do jeito que você já tem costume. Pegando dois pontos juntos em meia, devolvendo pra agulha. Fazendo desse jeito aqui, ó. Forma tradicional de arrematar os pontos. Pego os dois juntos em meia, tiro, devolvo pra agulha. Ou você vai com a ajuda da agulha de crochê. No final, o resultado é o mesmo, gente, ó. Com a agulha de crochê, eu tiro os dois juntos, só que eu não devolvo pra agulha. Pego o próximo ponto e vou fazendo aqui, ó, ponto baixíssimo, tá? Aqui, escapou. Pega aqui de volta. Eu vou fazendo pontos baixíssimos. Pego um baixíssimo. Eu acho mais fácil e também gosto mais do efeito aqui, dessa parte de cima. Fica mais certinho com a agulha de crochê, tá? Se você tiver costume de fazer de outra forma, não precisa mudar, não. Faz do jeito que você já sabe. Tira todos os pontos e agora a gente vai costurar os ombros. Um por um, chegando lá no último. Tiro. Posso cortar o meu fio. E assim, você vai fazer com todas as peças, tá? Agora, vamos costurar os ombros. Agora, pra fazer essa costura, eu vou pegar a parte das costas, aqui é o lado avesso. Vou colocar avesso com avesso, tá? Essa costura do ombro, ela vai ficar pra fora mesmo. Ela vai ficar bonitinha. Então, ela vai ficar bem certinha. E aqui, a outra parte da frente... Cuidado, tá, gente? Atenção aí, pra colocar a barra pra baixo. Você vai posicionar aqui. E nós vamos fechar essas duas partes aqui, ó. Unindo a parte das costas com o ombro. Um pontinho pra cada um. Pra isso, eu vou usar a agulha de tapeçaria. Botei o próprio fio. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, podia até ter deixado o fio pra costura, mas não lembrei. Como temos aqui um cordão de correntinhas, nessa base fica bem visível. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho pra vocês, ó. Tá vendo? Dos pontos de arremates. Eu vou costurar pegando só uma alcinha. Eu tenho uma peça com vinte e três pontos. Então, eu vou costurar essa parte da frente nas costas, pegando vinte e três pontos, tá? Depois, a gente arremata essas pontas. Eu vou pegar só essa alcinha. Aqui, ó. Uma alcinha de cada parte. Um pontinho em cada peça. Um na parte da frente, um nas costas. E assim, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Com o outro ombro, ó. Não precisa repuxar. Depois, eu vou arrematar essas duas pontinhas aqui. É só isso, a costura aqui do ombro. Vou fazer mais alguns pontinhos pra mostrar pra vocês o efeito. Olha como que vai ficando. Então, eu fecho os vinte e três pontos. Com cuidado de pegar somente um ponto aqui na parte das costas, tá? Vou arrematar o fio. Depois, eu começo aqui, ó. Do outro lado, em direção ao pescoço. Porque assim, você vai ter certeza que tá pegando os pontinhos certos, tá? Não vai precisar contar. Vai sobrar esse espaço aqui, que será onde a gente vai fazer o acabamento. E também, é a parte do pescoço. Então, vamos lá. Os dois ombros já estão costurados. Vai ficar esse acabamento aqui no ombro. Eu optei por pegar somente uma alcinha, porque como o fio esfera já é mais grossinho... Se eu pegasse as duas alcinhas, ia ficar um acabamento muito grosso aqui na parte de dentro, tá? Então, a gente fica com essa costura nos ombros. E agora, olha só, a lateral do casaco ainda está toda aberta. A parte da frente aqui ainda tá enroladinha. Só vai desenrolar depois que nós fizermos o acabamento. Então, essa parte aqui, a gente vai costurar mais pra frente. E aqui, a gente tem a abertura da cava. Agora, nós vamos trabalhar as mangas. E eu vou falar pra vocês sugestões para os tamanhos das cavas, tá? Então, PP, 21 centímetros. Tamanho P, 23 centímetros. M, 25. G, 27. E GG, 29. Então, aqui eu vou trabalhar no tamanho M. Vou deixar 25 centímetros de cava. Eu também vou trabalhar a manga no ponto fantasia. E pra você ter uma referência, caso você esteja confeccionando em outro tamanho, por essa parte aqui, ó, você já tem uma noção de quantos pontos colocar na agulha para fazer a sua manga. Eu tenho essa parte da frente com 23 pontos, certo? Então, você vai abrir a sua peça, segurar e vai medir. Com 23 pontos, eu tenho aqui, ó, 22 centímetros, tá? De largura, olha só, gente. Abre aí direitinho, vai segurando a fita, desenrola, né? Porque aqui ela tá enroladinha. Com 23 pontos, que eu fiz essa parte, eu tenho 22 centímetros, tá? Então, por aí, você vai se basear pra saber quantos pontos você vai colocar na agulha pra fazer a sua manga. Como eu vou trabalhar M cava de 25 centímetros, eu vou colocar na minha agulha 44 pontos, tá? Vai dar uma diferença bem pequena aí na medida, mas não tem problema. Já fiz o teste aqui, já experimentei, tá tranquilo. Então, para a manga, eu vou usar 44 pontos, 42 do ponto fantasia, mais dois de borda. E na manga, a gente não vai começar pelo punho. Eu vou começar no sentido contrário às peças que a gente acabou de fazer. Eu vou começar da cava em direção ao punho, porque lá no punho, eu vou fazer diminuição. Para 25 centímetros de cava, eu vou colocar 44 pontos na agulha. Essa primeira carreira aqui, eu vou fazer ela toda em meia, tá? Então, tira o primeiro sem fazer. E vou distribuir aqui um ponto meia pra cada um até o final. Só lembrando que eu não estou começando a manga pelo punho. Estou começando pela parte da costura, onde eu vou prender no meu casaco. Terminei a minha primeira carreira em meia, e vou dar uma dica pra você. Se você deseja que as duas mangas fiquem parecidas na questão da distribuição das cores, então, você marca aqui, olha, em que ponto da cor você começou a colocar os seus pontos na agulha pra fazer a primeira manga. Pra quando você for fazer a segunda manga, você começar no mesmo ponto da cor, tá? Então, as duas vão ficar bem parecidas. Então, coloquei aqui 44 pontos e trabalhei a primeira carreira em meia. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, vou distribuir o ponto fantasia. Essa é a minha carreira número um, toda em meia. Vou fazer a carreira número dois, toda em tricô. Depois, eu vou fazer a terceira, a quarta, respeitando aquela distribuição do ponto fantasia. Vou fazer as seis primeiras carreiras e a sétima distribuindo a estrelinha. Então, vamos lá. Pra você que tá na dúvida, porque a gente não fez o punho. Primeira carreira do ponto fantasia em meia. Segunda carreira, tira um ponto sem fazer, que é o meu ponto de borda. Deixa eu pegar esse fio aqui que tá me atrapalhando. E vamos fazer aqui a segunda carreira do ponto fantasia, que é toda em tricô, tá? Olha aqui, ó. E o último ponto será em borda. Então, segunda carreira, toda tricô. Terminei a distribuição da segunda carreira do ponto fantasia. Fiz o meu último ponto em meia, que é o ponto de borda. Aqui, você vai seguir a sequência do ponto fantasia, como você fez na blusa, tá? Primeira carreira em meia, segunda em tricô, terceira em meia, quarta tricô, cinco meia, sexta tricô, sétima. Vai distribuir as estrelinhas, a oitava em tricô. E começa tudo de novo. Quantas carreiras você vai fazer pra manga? Vai depender do tamanho, tá? Aqui, dá pra você ter uma ideia, ó, que medindo de uma estrelinha até o primeiro ponto, dá mais ou menos cinco centímetros e meio. A cada grupo do ponto fantasia, a gente tem aproximadamente cinco centímetros e meio, tá? Então, eu vou fazer uma manga, volto antes de iniciar o punho, porque a gente vai fazer diminuição. E aí, eu falo pra vocês as medidas e quantas carreiras eu fiz. Já tenho aqui uma manga pronta. Vou medir pra vocês, ela enrola aqui também. Da primeira carreira até a última, eu tenho aproximadamente trinta e cinco centímetros. Eu parei aqui na carreira número dois. Eu fiz a estrelinha, voltei com a carreira número oito. Fui com a carreira número um, voltei com a carreira número dois. Eu vou começar agora uma carreira de diminuição pra fazer o punho. A dica que eu te dou é que você faça a manga dessa parte aqui, prenda com alguns pontos ou um pedacinho de fio lá no casaco. Experimenta pra saber quanto falta aqui, ó, pra você trabalhar o punho. Porque cada pessoa vai ter uma medida de braço, tá? Então, aqui eu já trabalhei, ela dá a sensação que tá curta, mas o ombro do casaco, ele é caído. Então, tá no tamanho perfeito pra eu começar a diminuição e fazer o punho. Quando você fizer a primeira manga, você conta as carreiras das estrelinhas. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis estrelinhas. E parei na carreira número dois, tá? Do ponto fantasia. Agora, a carreira número três vai virar uma carreira com diminuições. Eu vou trabalhar de dois em dois, vou diminuir pela metade a quantidade de pontos pra começar a trabalhar o punho. Eu vou pegar dois pontos em meia. Dois pontos em tricô. Então, eu vou diminuir pela metade. Dois pontos em meia. Dois pontos em tricô até o final. Finalizei a carreira e terminei aqui com dois pontos juntos em tricô. Agora, eu tenho metade dos pontos na agulha. Ainda não tá aparecendo, mas logo que a gente começar a trabalhar aqui as próximas carreiras, isso aqui vai diminuir bem. Eu vou fazer agora algumas carreiras no ponto barra um por um. Eu já tenho a minha primeira manga pronta, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Mas, a gente vai fazer juntos, tá? A carreirinha de diminuição. E aqui, trabalhei ponto barra um por um. Por nove carreiras. Você pode trabalhar mais ou menos carreiras, tá? Então, isso aqui que a gente vai fazer agora. Aqui, você vê, ó, carreira de estrelinhas, mais as carreirinhas aqui antes de começar a diminuição. E o ponto barra um por um. Então, vamos lá fazer. Agora, a gente vai fazer os pontos conforme eles aparecem aqui pra gente. Tenho aqui um ponto meia. O seguinte é um ponto tricô, e assim eu vou até o final. Um meia, agora ele vai ajustar bem. Um tricô, um meia, o tricô até o final da carreira. Primeira carreira do ponto barra um por um, finalizada. Terminei com ponto tricô. Volto. E agora, eu vou fazer mais oito carreiras, tá? Essa é a número um, fiz um total de nove carreiras na minha primeira manga. E vou fazer mais nove carreiras aqui. Respeitando aqui a posição dos pontos. Ponto meia sobre ponto meia. Ponto tricô sobre ponto tricô. Essa daqui é a carreira número dois. Eu volto, então, com nove carreiras prontas pra gente fazer o arremate. Finalizei as nove carreiras. Vai ficar desse jeito, olha como que fechou bem. Agora, aqui, eu vou tirar os pontos da agulha da forma tradicional, porque aqui temos o meia, um tricô, um meia, um tricô, tá? Então, aqui, olha, o meu segundo ponto é tricô. Vou passar o fio pra frente. Vou pegar dois pontos juntos em tricô. Tiro. Volto pra agulha. Agora, o próximo ponto tá em meia, então, eu faço dois pontos juntos em meia. Tiro, fio pra frente, volto o ponto pra agulha, sempre ajustando. Agora, dois pontos juntos em tricô. E assim, você vai fazer até o final. Dois juntos em tricô, dois juntos em meia. E aqui no final, a gente vai deixar um pedaço de fio pra costura. Terminei, tirei todos os pontos da agulha. Agora, vou deixar um pedaço bem grande aqui de fio, mais ou menos uns dois metros. Porque a gente vai costurar a manga e a lateral da blusa, tá? Com essa ponta de fio. Então, você pode puxar bastante fio aí, deixar aqui enrolado pra gente fazer essa costura depois. Agora, a gente vai pra montagem do casaco. E ainda falta o acabamento da abertura, da parte da frente. Então, a manga pronta, você vai cortar e fazer a outra manga exatamente igual. Depois que você já tiver as duas mangas prontas, a gente vai costurar no casaco. Agora, a gente vai costurar essa manga no casaco. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, porque o espaço é pequeno. Aqui eu tenho as costas do casaco, lado direito pra cima. E eu vou lá na minha costura do ombro. Aqui uma parte da frente, com o lado direito pra cima também. Aqui é o avesso da peça. Coloquei um marcadorzinho aqui, na linha da estrelinha, pra marcar o tamanho da minha cava. A referência vai ser a linha da costura do ombro. E a gente vai usar a agulha de tapeçaria. Vai colocar o próprio fio na agulha de tapeçaria pra gente fazer essa costura. Pega a manga, lado direito pra cima. A gente vai botar aqui as duas pontinhas, só pra marcar o meio. Se você quiser, pode contar os pontos, mas não precisa não, tá? Dá sempre certinho aqui. Dobrei, marquei o meio, bem certinho. Esse meio aqui, nós vamos encaixar na costura do ombro. Eu vou começar do meio, pra ficar bem certinho. E a gente tem aqui na manga um cordão de correntinhas, que vai facilitar. Mas, a gente não tem aqui nessa peça, não tem problema. Eu vou pegar as duas alcinhas da manga e um ponto na peça. E aqui, ó, eu deixei um pedaço bem grande de fio. Não vou puxar tudo, porque eu vou fazer essa costura pra lá. Depois, eu volto desse ponto e fecho o outro lado. Deixa um pedaço de fio que você usa o mesmo fio, tá? Botei uma ponta de fio bem grande na minha agulha. Agora, nós vamos aqui. Confere com a sua marcação. Eu coloquei o marcadorzinho na primeira, segunda, terceira, quarta linha da estrelinha. A partir aqui do ombro. Então, eu vou costurar esse lado da manga... Até a primeira, segunda, terceira... Quarta linha da estrelinha. Vai dar certinho, tá? Porque a gente fez a manga também contando os pontos, ó. Um, dois, três, quatro. Então, agora, eu vou fazer essa costura pra cá. Depois, eu venho com a ponta do fio que eu deixei e fecho do lado de cá. Então, aqui, nesse primeiro pontinho, você passa duas vezes... Pra ficar bem firme. Tem um nozinho aqui, você deixa ele pro lado avesso. Se você quiser, pode botar um outro marcador aqui na ponta... Pra você não deixar passar. E aqui, a gente vai pegar, ó. Ponto na manga. Uma costurinha simples, gente. Nada tão difícil. Pode apertar bem, que ela não vai aparecer. Costurei essa parte, agora eu venho, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Pego o fio que a gente deixou e fecho a costura para o outro lado. Vou fazer a mesma coisa pegando a ponta da manga até aqui, ó. Então, depois que eu fizer essa costura, arrematar, a gente já vai ter a manga presa ao casaco. Como eu já costurei a primeira parte, vou mostrar aqui pra vocês. Vai ficar desse jeito, ó. Ainda tá aberta aqui essa lateral. Deixa eu abrir aqui. Vendo o ombro, aqui em cima, a parte da frente e a costura da manga. A partir da linha do ombro. Depois, a gente vai vir aqui no punho, nós deixamos um pedaço de fio e a gente vai costurar toda essa parte. Começa pelo punho, aqui com cuidado pra casar a linha das estrelinhas, tá? Passa pela cava, ó. Aqui, tudo ainda é a manga. E desce aqui na lateral, fechando essa lateral do casaco. E a gente já tá indo pro final, que é o acabamento aqui dessa parte da frente, da abertura do casaco, tá? Então, agora é costurar a manga. Você pode fechar essa costura aqui de uma vez, dos dois lados, pra gente ir pra última parte da nossa peça, que é o acabamento da frente. Pessoal, essa costura da manga e da lateral do casaco, você vai fazer pelo lado avesso, tá? Aqui, com cuidado de casar aquela linha das estrelinhas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o lado direito, ó. Ainda tô costurando. Então, você posiciona o desenho, não se preocupe com a cor. O meu casaco já tá costurado, essa manga aqui eu já virei, olha. Passando a costura aqui, tá vendo? E aqui, na lateral. E essa aqui é a costura que eu acabei de fazer. Aqui, o lado direito da peça, com a preocupação de casar apenas o desenho, tá? E a manga também. Agora, a gente vai pegar pontos aqui nessa abertura do casaco, passando pro pescoço e finalizando aqui. Nós vamos começar aqui pela barra, deixa um pedaço de fio para o remate. Com agulha de tricô, nós vamos puxando aqui os pontinhos. Você pode usar uma agulha de crochê também pra trazer esse fio pra você, tá? Serão muitos pontos, então, quem tiver trabalhando com agulha circular, não vai ter dificuldade. É possível fazer o acabamento na agulha reta, só que com a agulha circular vai ficar mais fácil, tá bom? Então, você vai pegar os pontinhos. E eu volto com todos os pontos na agulha. Prontinho, coloquei todos os pontos na agulha. E agora, nós vamos fazer aqui o ponto barra um por um, exatamente como nós fizemos aqui. Por várias carreiras pra fechar essa parte da frente, dar um acabamento final à nossa peça. Aqui, eu troquei a agulha sem querer, mas continuo com a agulha 8mm, tá? Na hora que eu fui colocar os pontos, eu acabei pegando outra agulha 8. Não tem problema, é o mesmo tamanho, não vai mudar nada no nosso trabalho. Vou fazer primeiro ponto em meia, depois um ponto em tricô por várias carreiras. Vamos começar aqui. Virei o trabalho, tá, gente? Não vou trabalhar aqui circular, não. E vou trabalhar aqui, ó, vou voltar pra agulha ébano. Um ponto em meia. Um ponto em tricô. Um meia. Um tricô até o último ponto. Vou passar todos os pontos. Quando eu chegar aqui, eu viro o trabalho e volto fazendo um meia, um tricô. Lembrando de fazer meia sobre meia, tricô sobre tricô. Quando chegar lá na outra ponta, viro o trabalho, volta fazendo ponto barra um por um por várias carreiras. E eu volto na última carreira pra gente tirar os pontos da agulha e falar pra vocês quantas carreiras eu fiz. Mostrar que eu vou deixar uma barra aqui bem grossa, tá? Essa é a última parte do trabalho. Se você não quiser uma borda muito grossa, pode fazer quantas carreiras você quiser, tá? Eu vou fazer aqui, próximo aqui de nove carreiras. Mas eu vou trabalhar e volto lá na última carreira pra gente ver como é que ficou. É só distribuir um ponto meia, um tricô, virando o trabalho, como nós fizemos ali no punho, na barra do casaco aqui, ó, na barra inicial, tá? E não tem mistério, gente. Agora, nós estamos no final da peça. É só terminarmos, tirar o ponto da agulha, arrematar os fios e nós teremos finalizado a nossa peça. E olha lá, pessoal, trabalhei 12 carreiras do ponto barra um por um, ficou uma sanfona bem bonita. E aqui, ó, quando eu tava na sexta carreira, eu terminei com o segundo novelo. Então, se você quiser uma borda somente até aqui, para o tamanho M, dois novelos, você vai precisar pra fazer o casaco todo, tá? Como eu tenho mais um novelo, eu introduzi aqui o terceiro novelo, tanto que eu, olha, não usei quase nada do terceiro novelo. Eu só queria mesmo fazer uma borda grossa, tá? Eu tenho aqui essas 12 carreiras e fizeram uma borda de sete centímetros e meio. Essa largura aqui, você pode decidir e fazer do jeito que você quiser. Olha, como nesse momento, a agulha circular facilita o nosso trabalho. Botei um cabo aqui, ó, todos os pontos estão na agulha circular, no meu cabo de oitenta centímetros. Se você tá fazendo com a agulha reta, todos esses pontos vão estar no cabo da agulha, tá? É possível fazer, dar super certo também. Agora, a gente vai tirar esses pontos da agulha e finalizamos o nosso casaco. Ele tá todo franzido aqui, porque o cabo não é grande o suficiente pra deixar os pontos abertos. Assim que eu tirar, essa gola vai abrir, tá? Esse acabamento. Aqui a nossa manga, ficou super macio, gente, bem bonito. Então, vamos lá arrematar, finalizar a peça. Pra tirar os pontos da agulha, você vai fazer da forma que você já tem costume. Vai pegar aqui dois pontos juntos em meia. Volta pra agulha. Agora, dois pontos juntos em tricô, tá? Até o final, você pode fazer dessa forma. Volta pra agulha, dois pontos juntos em meia. Ou pode fazer do jeito que você já tem costume aí, tá? Sem problemas, é forma simples aqui de tirar. Olha só, que a gente vai respeitar a posição aqui dos pontos. Por isso, eu não vou usar a agulha de crochê, tá? Aqui eu devolvo. O próximo é meia. Então, tiro com fio pra trás. Fio pra frente, porque o próximo ponto é em tricô. Fio pra trás. Devolvo. Assim, a gente vai fazer até o final. Tenta manter aqui, ó, os pontos bem uniformes. Pra ficar bem certinho, né? O acabamento final é a nossa última carreira. Vou tirar todos os pontos da agulha e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, tirei todos os pontos da agulha. Olha como ficou bonito esse acabamento, pessoal. Aqui é a manga. A outra, o acabamento. E aqui, tirei os pontos. Já cortei o meu fio, deixei um pedacinho aqui para o arremate. Que eu vou fazer com a agulha de tapeçaria. Escondendo o fio aqui pelo lado de dentro da peça. Passando por alguns pontos. Finalizamos a peça. Olha que bonito o efeito desse fio. Aqui tá o meu terceiro novelo. Como eu disse, eu usei bem pouquinho, só mesmo pra deixar essa borda bem mais larga. Aqui, ó. Até aqui, eu fiz com o segundo novelo, tá? Essas últimas carreiras aqui, eu entrei no terceiro novelo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Vamos aqui, antes de encerrar, conferir as medidas. Deixar ele aqui bem deitadinho. Nós temos um casaco com a largura de... Largura final, tá? Quarenta e oito centímetros. E a altura, o comprimento da peça. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês. Tá com quarenta e oito também, tá? Lembrando que super macio, super leve. E a manguinha aqui, confortável. Larguinha, com o punho. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau.